Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer Core i5 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Tem 8 GB de memória, Bluetooth, Blu-ray, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2410M, segunda geração 2.30, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um HD de 750, mais gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria. Tá aqui a bateria dele. Deixa eu tirar o brilho. Também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Deixa eu tirar o brilho. Deixa eu tirar. E aí. É um. Tchau. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, deixa eu até aumentar o brilho aqui. Então o aparelho está bem conservado, não tem nenhum detalhe, para mim está destacando aqui, não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo, se tiver alguma marca de uso, mas não está nada diferente do vídeo. Aqui a gente tem a parte externa dele, também está bem conservado, não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando. Aqui, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.